Olá gente boa, tudo bem com vocês? Tudo beleza, tudo na paz né? Comigo tá tudo bem, mais um vídeo para o canal Triunfo TV Cultural Dia 17 de julho de 2022 aconteceu a grande cavalgada das vaqueiras imperatrizes de Kijing Tivemos a concentração lá na fazenda do doutor Joaquim Nós fomos lá e começamos a fazer as nossas filmagens de lá Mostrando aí como é que estava a concentração, tinha muita gente mesmo por lá Muitas pessoas tomando aquela cervejinha, batendo aquele papo E os montadores dos cavalos, muita gente estava por lá Para dar início de lá mesmo da fazenda, a grande cavalgada, o cortejo da grande cavalgada E aí pessoal, tá ali aqui mais uma edição da nossa cavalgada, né? Seja a edição da cavalgada dos vaqueiros imperatrizes aqui em Kijing Desde já a gente agradece aí a Célia Alves, doutor Joaquim Pelo apoio em especial em abrir as portas da casa dela, da fazenda dela Para nos receber, receber toda a vaqueira da região Estamos corridos, mas com fã em Deus fazemos uma linda festa Tudo em ordem até agora, graças a Deus E bora para a noite, que tem muito piseiro bom para a gente Essa cavalgada que passou também pelo povoado lá de Clarissé Que já tinha muita gente também esperando a cavalgada O pessoal lá se divertindo, alguns vaqueiros também estavam por lá Muitos montadores de cavalos estavam por lá Não foram até a fazenda do então ex-prefeito, doutor Joaquim E na organização aí da nossa amiga Thalia A Thalia e também as vaqueiras imperatrizes E fizeram essa grande festa que passou ali pelo Clarissé, como eu falei E com destino a Kijing Na chegada foi emocionante também Muita gente estava na rua esperando aí a passagem da grande cavalgada Então a cavalgada que deu voltas pela rua Para que as pessoas pudessem assistir aquela beleza de evento Que foi programada há muitos dias e foi um sucesso E aí a cavalgada depois de algumas voltas na rua Se dirigiu até o Parque Norato O Parque Norato que fica depois da sede a mais ou menos uns 200 a 300 metros Então lá teve a grande chegada da vaquerama e da grande cavalgada Então teve aí algumas atrações musicais que agitou a galera E fez a galera cantar Um grande evento, um evento de grande sucesso Essa cavalgada do dia 17 de julho de 2022 Organizada pelas vaqueiras imperatrizes Então veja aí as imagens da grande cavalgada Depois que me conheceu Já que se mudaram aqui pro interior Deixo o carro na garagem Pra andar de manga, larga marchador O cabelo, o chanel, deu lugar com o chapéu É cheia de terra, a unha de gel O bode cabana agora foi trocado Por um perfume com cheiro de mato Ela que era cheia de não me toque Agora tá tocando o gato A maquiagem dela agora é poeira A patricinha virou boiadeira Largou o vinho pra tomar cerveja A patricinha virou boiadeira A patricinha virou boiadeira A maquiagem dela agora é poeira A patricinha virou boiadeira Pagou o vinho pra tomar cerveja A patricinha virou boiadeira O cabelo, o chanel, deu lugar com o chapéu É cheia de terra, a unha de gel O bode cabana agora foi trocado Por um perfume com cheiro de mato Ela que era cheia de não me toque Ela que era cheia de não me toque Agora tá tocando o gato A maquiagem dela agora é poeira A patricinha virou boiadeira Largou o vinho pra tomar cerveja A patricinha virou boiadeira A maquiagem dela agora é poeira A patricinha virou boiadeira Largou o vinho pra tomar cerveja A patricinha virou boiadeira Largou o vinho pra tomar cerveja A boiadeira chegou, bebê! Uhul! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.